Matadores de tridentes. Uma das funcionalidades mais legais que a gente tem no Minecraft Bedrock que a gente utiliza para matar inúmeros mobs e para otimizar ao máximo as nossas farms. No vídeo de hoje eu vou te mostrar esse modelo aqui, que é o melhor matador de tridentes que você vai ver em todo o YouTube. Inclusive, esse modelo é muito bom porque ele traz o XP e os itens até você, ou seja, você não precisa de ficar perto do matador para poder pegar todo o XP que você pode obter nas suas farms, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como construir ele, mas também eu vou te explicar como o matador de tridentes funciona no Minecraft Bedrock. E quando eu falo Minecraft Bedrock, realmente esse tutorial aqui só funciona no Minecraft Bedrock, já que esse bug que virou uma funcionalidade, digamos assim, não funciona no Java, beleza? Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite para te fazer, que é se inscrever aqui no canal. Todo dia, às 9 horas da manhã, tem vídeo aqui sobre tutoriais, novidades, construção, curiosidades, tem tudo aqui no canal. Então vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. Eu preciso de você, hein? E lembra, para ter um dia, aqui em Notamil, só com vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas da manhã, aqui no canal. E se você quer ganhar um Minecraft Bedrock, vê esse vídeo que está aqui na descrição para saber como que você pode participar. E antes de explicar como você pode construir esse modelo atualizado aqui, que foi criado pelo Silent Whisper, o link do vídeo dele também está aqui na descrição desse vídeo, eu vou explicar para vocês tudo que você tem que saber sobre o matador de tridentes, beleza? Basicamente, se você já tiver visto algum modelo antes, é provavelmente esse modelo aqui, que tem várias falhas. A primeira delas é o seguinte, você tem que utilizar um carrinho com funil, que está aqui, a gente consegue ver a partezinha dele ali, para pegar os itens. Ou seja, você precisa de ficar próximo a farm para poder funcionar 100%. Então, vai ativar ali, vai cair os mobs e depois que eles morrem, se você ficar longe, o XP não vai até você. Ou seja, você precisa de ficar bem pertinho para poder otimizar o máximo possível o uso dessa farm. Uma outra coisa também que você tem que levar em consideração são os mobs que essa farm aqui funciona, beleza? E os mobs que eu vou te mostrar agora, qualquer versão de matador de tridentes vai funcionar para eles, beleza? Com exceção do guardia, que tem um matador diferenciado. Vamos desligar isso aqui, porque faz muito barulho. E é o seguinte, o matador de tridentes vai funcionar para o afogado, para o aldeão, para a aranha, para o creeper, para a bruxa, para todos os tipos de esqueleto, para todos os tipos de zumbi, inclusive o bebê, e também para o devastador, beleza? Então, pode ficar à vontade para fazer na sua farm de esmeralda, na sua farm de mob, farm de creeper, ou qualquer outra farm, como a de bruxa também, que é bem eficiente, tá? Mas esse matador não vai funcionar nem com o ender, porque o ender foge quando você joga um projétil nele. A aranha da caverna também é muito pequitinha. Endermite, a traça e o guardião, que eu falei para vocês que tem uma versão diferente, inclusive já tem vídeo aqui no canal do matador específico para ele. Mas a gente não vai sentir falta, com exceção do ender aqui, de nenhum mob desses, porque não tem muita farm, né, com esses mobs. E esse matador aqui também tem outra especificidade. Eu não sei se você sabe, mas se você estiver usando uma espada, independente da espada, se é de ouro, netherita, diamante, com pilhagem 3 e um mob morrer através ali do tridente, você vai aplicar o efeito de pilhagem 3, 1 ou 2 ao mob, ou seja, você vai conseguir mais itens com a sua farm. Basicamente funciona assim, porque a Mojang entende como aquele tridente ali foi jogado pela gente e ele tá matando o mob, a Mojang entende que a gente tá matando o mob. E como a gente tá com uma espada com pilhagem 3 na mão, esse efeito é passado para os loots dos mobs. Então aqui ó, a gente vai ganhar muito, 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 muito mais itens se a gente utilizar um matador de tridente, utilizando aí uma espada com pilhagem 3 nas mãos. Outra coisa também que é bom deixar bem claro aqui é que o matador de tridente, ele não gera mob de nenhuma forma, ok? Ele serve apenas para matar mobs, ou seja, você tem que construir uma farm de creeper, de qualquer mob, que vai jogá-los aqui dentro para matá-los, ok? Nenhum mob vai spawnar dentro de um matador de tridente naturalmente. Então seu plano de fazer a farm mais fácil do mundo acabou de ir para o saco. E antes da gente passar ali para o tutorial, uma coisa que você deve compreender é como funciona aqui o matador, né? Basicamente é o seguinte, vamos pegar um mob aqui, o esqueleto e outro tridente aqui. Inclusive essa belezinha que você viu aqui ó, é do nosso pacote de texturas que mostra real time, ou seja, na hora, a durabilidade dos seus equipamentos, beleza? Recomendo bastante você baixar que tá bem legal. Mas basicamente é o seguinte galera, ó, vou spawnar um esqueleto ali, então ó, toda vez que ele encostar no tridente ele vai tomar um dano, beleza? Basicamente é através desse bug, né, que acabou virando uma funcionalidade, é que a gente pode construir aquele matador de tridente ali. Só que é o seguinte galera, existem alguns mitos, temos igual, é, você só precisa de apenas um tridente por matador, tá? Você não precisa de colocar vários tridentes porque não vai aumentar a velocidade com que você mata os mobs, certo? Então se a gente colocar aqui quatro, cinco, mil tridentes não vai mudar em nada a velocidade com que a mata os nossos mobs. Além daquele negócio que eu te falei da pilhagem 3 ter aplicação, né, ou seja, o item, né, vai, tem mais chance de dropar mais itens. Outra coisa que também impacta é aqui o empalamento, tá? O empalamento galera, basicamente é o encantamento que você pode aplicar no tridente para poder matar os mobs debaixo d'água mais rápido. Ou seja, se você tiver água aqui dentro e um esqueleto spawnar ali, o nosso tridente vai ter, ó, um efeito bem maior, vai matar os mobs muito mais rápido por causa desse encantamento. E se você tiver aí um tridente com empalamento 1, 2, 3, 4 e 5 e uma espada de pilhagem 3, isso fica ainda mais eficiente. Mas infelizmente a fiação não funciona, tá? Então não adianta querer colocar tridente com empalamento 5 e uma espada com pilhagem 3 e a fiação, porque não, não vai ficar mais rápido assim. Outra coisa que você tem que tá ligado é se você usar um matador de tridente num realms ou num servidor, é, o matador só vai gerar XP e vai dropar itens se a pessoa que jogou o tridente estiver online, tá? Vamos supor que um amigo seu quer usar aqui uma farm que tenha o matador, então ele vai ter que ir lá e pegar o tridente e jogar novamente, senão, é, não vai dropar item, vai até matar os mobs, mas não vai dropar nenhum item. Então aqui, ó, tá chovendo, tá relampiando e se a gente jogar esse tridente com canalização no mob, ó, vai jogar um raio nele. E com isso você consegue fazer um matador de tridente e uma farm de creeper, de charger creeper ao mesmo tempo, ó. Olha lá, olha lá, já transformando vários charger creeper aqui. Pra fazer essa belezinha, você vai precisar desses itens aqui, ó. Um pack ou mais de concreto ou qualquer outro bloco de construção, quatro pistões, quatro gelo compactados ou mais pra você poder fazer aquelas correntezas de água, quatro observadores, três repetidores, um liberador, uma alavanca, um alçapão de carvalho, um pack ou mais de vidro, vai depender do tamanho das suas correntes aí de água, uma escada e três baldes de água. E, é claro, você vai precisar de um tridente por matador e, nesse design aqui, com empalamento, ou seja, um, dois, três ou quatro, cinco, pra poder matar os mobs mais rápido. E, é claro, quando você for utilizar uma espada com pilhagem 3. Pra fazer ele é absolutamente simples, mas você tem que ter algumas coisas em mente, tá? Se você quer fazer um matador, pra matar mob grande, tipo o Ravager, que é aquele gigantesco da Raid, você vai precisar de colocar mais blocos em volta. Também funciona com Magma Cube, esse tipo de mob assim, e aí você vai ter que colocar mais blocos em volta, porque ele pode bugar na parede e até fugir da sua farm, beleza? Eu recomendo que você utilize aí, ó, seis blocos por seis blocos. E, aqui, a gente pode fazer, então, um quadrado. Nesse quadrado, aqui no centro, a gente vai colocar um, dois, três, quatro blocos aqui de gelo compactado. Pode ser o gelo azul também, tanto faz, só não pode ser o gelo normal, beleza? E, aqui, é o seguinte, como eu disse pra vocês, se for uma farm de esmeralda, eu recomendo que vocês coloquem até quatro blocos aqui na lateral, pra evitar que qualquer mob bug, beleza? Mas, como a gente tá fazendo aqui um modelo convencional, vamos construir ele, depois a gente passa os blocos em volta. Agora, você vai fazer o seguinte, ó, você pode colocar aqui blocos de apoio ao redor, e você vai fazer o seguinte, você vai colocar um pistão aqui, outro aqui, outro aqui, e, por último, outro aqui, beleza? Podemos pegar o nosso bloco aqui de construção, vamos colocar aqui em volta, e, aqui, pra onde vai ser a frente, a gente vai deixar aberto, por enquanto. Daqui a pouco, na verdade, a gente pode até fazer isso aqui agora, vamos colocar um alçapão, pra que mobs pequenos, tipo bebês, não fujam na hora que eles estiverem aqui dentro do nosso matador. Na parte de cima, a gente vai colocar aqui os nossos observadores, vamos colocar um aqui, outro aqui, vamos colocar um aqui em cima, e outro aqui, beleza? Beleza? Bom, essa parte aqui tem que ficar virada para o pistão, tá? Não tem erro, é sempre assim. Agora, a gente pode colocar blocos de construção na frente aqui de todos os observadores, e vamos colocar, presta bastante atenção nessa parte, ó, um liberador mirado pra cá, um repetidor no nível 2, outro repetidor no nível 2, e outro repetidor só que no nível 1, e já vai estar funcionando ali, girando. Agora, a gente coloca uma alavanca aqui, vamos ativar, e nosso matador de tridente vai parar de funcionar, beleza? Bom, agora é a parte que você coloca aqui, ó, vários blocos aqui em volta, pra evitar que qualquer mob fuja. Inclusive, o uso do liberador é também pra evitar que qualquer mob fuja, tá? E aí você pode preencher, fechar aqui, ó, todo o redor com bloco, caso você vá fazer o matador para um mob que seja grande, tipo o Magma Cube, ou até mesmo o Devastador, conhecido também como Ravager. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, 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 é sério, cara, não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo, um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo, o link tá aqui na descrição, você vai criar a sua conta, vai apertar na boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar um real e o deal vai ganhar doze reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, pra você ter aquele negócio de pirâmide, mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal e é isso. Bora pro vídeo. Beleza. No nosso caso, eu vou deixar assim. E aqui na frente, ó, você pode fazer a sua correnteza de gelo, ó. Então vamos puxar aqui, você pode levar pra onde você quiser. E é claro que aqui em volta, ó, a gente vai colocar, ó, vidro ou qualquer outro bloco de construção pra poder não deixar a água fugir. Vamos pegar a água aqui que a gente vai mexer nela. E uma dica muito importante é o seguinte, tá? Bom, se você quer criar uma correnteza muito grande de água, você vai colocar ali a água. E quando acabar, você vai fazer o seguinte, ó, vou pegar até mais gelo aqui. Você vai colocar aqui um botão e vai colocar outro bloco aqui, vou até quebrar esse aqui, de água, ó. Que você vai continuar fazendo aí, levando o seu XP e também os seus itens pro lugar que você quiser. Agora, aqui dentro, tá quase acabando, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó, desse lado de cá, a gente vai quebrar aquele bloco ali, vamos colocar uma escada. E na escada, peraí que a escada é assim, vamos colocar o balde de água, beleza? Pra poder empurrar os itens pra cá. E aqui, ó, atrás daquele pistão ali, tem que colocar um bloco atrás dele, ó, igual a gente colocou aqui. Porque senão vai vazar a água pra aquele lado. A gente vai colocar outro balde de água ali dentro pra empurrar os itens pra esse lado de cá, beleza? Aqui a gente pode quebrar, tá? Aquele bloco ali. E na verdade, ó, a água que a gente vai colocar vai ser nesse bloco de cá, beleza? E agora sim vai tá funcionando 100%. É só pegar aqui o nosso tridente, de preferência com o empalamento 5 pra matar os mobs mais rápidos. Vamos pegar aqui um creeper pra gente fazer o nosso teste. Vamos jogar esse tridente aqui dentro e spawnar alguns mobs aqui só pra gente fazer o teste, ó. Agora é só ligar e vai começar, ó, tá vendo? Rapidamente matar os mobs ali e colocando a espada com pilhagem 3 na mão vai ficar melhor o loot que você vai receber do seu matador, tá? De vez em quando você vai perceber que os itens vão ficar girando durante um tempo ali dentro, antes de cair na correnteza. Isso é absolutamente normal, mas pode ficar tranquilo que ele vai cair eventualmente na sua correnteza até o seu centro aí de armazenamento de itens. Inclusive, se você não sabe fazer um centro de armazenamento de itens, vai aparecer um vídeo aqui agora que te ensina a fazer isso. É bem útil e muito bom pra você armazenar todos esses itens que você vai conseguir através das suas farms com matador de tridente. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aqui desse modelo de matadouro. Eu, principalmente, acho ele muito, 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 muito bom porque, cara, levar XP pra onde você quiser é muito útil. Mesmo quando você tem o farm de algo, esse tipo de coisa assim, o XP é sempre útil pra você recuperar as suas armaduras, se você tiver remendo ou reparação aqui no Bedrock. Então, XP nunca é demais. Por isso que eu acho ele um dos melhores modelos. Parabéns, Silent Whisper, pela sua criação. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado aqui desse tutorial. E se você gosta de vídeo de Minecraft e Bedrock, cara, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. Lembrem, pra ter um Dianota 1000, só com vídeo do Dio todos os dias aqui no canal, a partir das 9 horas da manhã. Então, eu te vejo aqui amanhã. Um grande abraço, ó. Beijo, se cuidem e até mais. Tchau! E toda vez que um pistão encostar e mexer em um tridente, peraí, ó, vai gerar dano no esqueleto. Então, meu Deus do céu, peraí que tá com dificuldade aqui. Tchau! 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 Tchau!